Veja essa promoção relâmpago, compre agora 30 blusas, compre um kit com 30 blusas, com diversos modelos, personagens, heróis, por 300 reais, que eu vou te enviar com frete gratuito para qualquer cidade do país. Confira também na descrição do vídeo, logo abaixo, tem o caminho do meu site, que você poderá estar vendo, diversos modelos de short jeans, pedal, pedalete, white pants, cintura alta, calças com lycra, calças masculinas e femininas, vestido tronco de radiosa e vestido tronco de jeans, moda evangélica, blusas, correnta grepia, camisas masculinas, moda infantil, moda íntima, acesse agora o meu site e confira tudo. Não deixe de aproveitar essa promoção, com frete gratuito, ultimando 30 blusas, personagens de heróis. São blusas para você também estar customizando, combinam demais com short jeans, de tule ou de jeans, para você estar brincando nesse carnaval. Corre que dá tempo ainda, eu envio para qualquer cidade do país, pelos correios, para comprar e simples. Adicione-me na sua lista de contatos do WhatsApp, envie-me uma mensagem, informe o seu pedido e é só aguardar o atendimento. São diversos modelos de blusas que poderá fazer parte desse site, tá bom? Se você gostou, dê seu joinha, compartilhe, curta e se inscreva no meu canal. Fica aqui no aguardo do seu pedido. Obrigado!